Música Eles costumam ser chamados de bobinhos, tolos, inocentes, ridículos ou mesmo de lunáticos e até de idiotas. É só alguém falar em perigo do comunismo no Brasil para ser fuzilado com todo tipo de adjetivos, nenhum deles agradável. É claro que todos sabem o que é comunismo, um regime de governo que não admite contestações, que controla tudo e todos, que censura, que persegue e até mata quem pensa diferente. Essa parte aí de repressão às contestações e de censura a quem pensa diferente, repararam como está se tornando a cada dia mais normal em nosso lindo país? O comunismo que exterminou milhões de pessoas no mundo e qualquer outro regime que se imponha pela força são detestáveis, odiosos, repugnantes, pois não há bem maior do que a nossa liberdade. Mas e então o Brasil corre mesmo o risco de ser dominado por esse sistema sufocante? Em minha opinião, não se pode desprezar essa possibilidade. Nem que aqui tenhamos um comunismo disfarçado de democracia. Dizer que no Brasil não há comunismo é faltar com a verdade. Temos aqui, legalizados e atuantes, cinco partidos que se declaram sim comunistas. Comem pelas beiradas, quem sabe esperando chegar um momento favorável para darem o bote. Sem falar que estão sempre de mãos dadas com outros partidos de esquerda, mais consistentes, melhores de voto, vistos até como democráticos por grande parte da população. Vocês sabem quais. Em 2018, uma candidata comunista concorreu à vice-presidência do Brasil. O Foro de São Paulo, movimento criado naquela capital na década de 90, até bem pouco tempo reunia líderes de países que não escondiam ser seu objetivo a implantação do comunismo em toda a América Latina. Será que já não estão conseguindo não, hein? Elogios a ditaduras comunistas e cruéis que se ouvem da boca de alguns de nossos políticos, até com grande frequência, são outro sinal de que não estamos combatendo moinhas de vento, não. Além do mais, há quem esteja perdendo a vergonha de defender no Brasil coisas como o fim do direito à herança, facilitação da ocupação pelos sem-teto e sem-casa de propriedades privadas, e o controle das religiões e dos meios de comunicação. Todas essas ideias tiradas do socialismo, que é um nome fofo que alguns encontraram para classificar o comunismo. Bobinho, tolo, inocente, lunático, idiota, ridículo. Pode ser, mas não abro mão de minha desconfiança. E aí E aí